Chegou o dia de desmistificar a tal da ansiedade. Será que os seus sintomas são iguais ao do seu amigo, do seu parente, do seu colega de trabalho? Meu nome é Fabiana, sou médica psiquiátrica e atendo pacientes online em todo o Brasil. A ansiedade é uma das causas mais frequentes que chegam no meu consultório. E a confusão que existe de sintomas... Eu fiquei pensando aqui um tempo como organizar, como explicar isso. Porque é muito frequente um paciente chegar para mim e falar assim Eu acho que eu tenho um transtorno... Um ataque, doutora. Aí eu pergunto, por quê? É só porque meu colega de trabalho tem e eu acho que eu tenho a mesma coisa, porque os sintomas são parecidos. A diferença de sintomas, ela é específica, ela é individual. Cada pessoa pode apresentar sintomas diferentes de um mesmo transtorno. Por exemplo, como assim, Fabiana? Tem pacientes com o quadro ansioso que o sintoma principal é insônia. Ou é agitação. Ou é alteração na velocidade dos pensamentos. Como assim? Fabiana, minha cabeça não para. Constantemente, ó... Eu não consigo me desconectar. Essa é a queixa. E já tem outros pacientes que chegam para mim com taquicardia, falta de ar, sudorese, irritabilidade, impaciência, intolerância, nervosismo, querendo enforcar ou esfolar alguém. São duas situações diferentes para uma mesma patologia. Então não é observando no que o outro tem que eu vou me identificar. Cada ser humano é único. E aí você precisa de ajuda, de um acompanhamento, de um profissional que te ajude a chegar no diagnóstico. Como prevenir a ansiedade? Depois que a gente já falou sintomas, que a gente fez diagnóstico, que a gente explicou quais os tipos. Como prevenir e cuidar? Para mim, a prevenção, na medicina, ela é fundamental. E é o que menos a gente faz. Eu falo, todo mundo tem medo do psiquiatra e ninguém quer tomar remédio. Mas quem previne? Quais são os cuidados que você tem com você e com as pessoas próximas para que a ansiedade ou qualquer transtorno emocional vire um problema? Para mim, para quem me conhece, para quem me acompanha e para os meus pacientes, sabe que eu falo que é uma chatice minha. Dentro da prevenção da ansiedade, eu sempre bato na tecla com os meus pacientes. Existem, eu falo que são pilares de tratamento. O farmacológico, nem sempre ele é indicado. Tem pacientes de graus leves que às vezes não precisam de medicamento. A terapia, atividade física, sono e alimentação. Então, pensando na prevenção dos quadros ansiosos, que é o que a gente está tratando isso, se você cuidar, fizer um processo terapêutico, cuidar da sua alimentação, atividade física, sono, as chances de você desenvolver um transtorno de ansiedade é bem menor. Mas você cuida do corpo e da cabeça. Não tem nenhum corpo sem cabeça, nenhuma cabeça sem corpo. Faz parte do tratamento, faz parte da prevenção de saúde física e mental. Faz parte do tratamento, faz parte do tratamento, cuidar da sua alimentação. Faz parte do tratamento, cuidar da sua alimentação.